...a prisão por causa de uma briga de trânsito. Mas a luta não chega ao fim. Depois de dominar o primeiro assalto, o ex-campeão mundial manda Norris à lona. Repare, o gongo soa antes de Tyson acertar a esquerda. O golpe é considerado involuntário e o juiz desconta dois pontos de Tyson. Mas Norris, alegando torção no joelho direito em consequência da queda, não volta ao ringue. Resultado, o combate é anulado e Tyson fica no prejuízo. A comissão desportiva de Nevada decide não entregar a bolsa de 10 milhões de dólares ao pugilista... ...até chegar a um parecer definitivo sobre a luta. Você vai ver a seguir o campeão mundial Popó fica... ...a que faz cinco anos. Sandro Hiroshi nasceu em 1979, mas há cinco anos trocou a data na certidão de nascimento para 1980. Com isso, pôde disputar e conseguir uma vaga no time de aspirantes do Rio Branco, da cidade paulista e americana. A certidão ele usou para poder participar de uma espécie de uma peneira no clube de Rio Branco americana. Isso quando ele saiu de Tocantinópolis. E na ocasião, esse clube só aceitava para fazer a peneira jogadores que tivessem nascido no ano de 80 em diante. Como se deu a modificação desse documento? O que consta foi de uma forma bem singela. Ele promoveu a modificação do ano de nascimento, tirou uma xerox e autenticou e se serviu dela para poder fazer, para poder preparar os outros documentos.